Oi, gurias! Bem-vindas ao canal Jôber Albuquerque. O assunto de hoje foi determinado por vocês. Meninas, o tempo todo, Jôber, me ajude. Como que eu me viro aí nas conversas pelo WhatsApp, pelas redes sociais, por direct, por messenger? Como é que eu converso com ele, Telegram e afins? Ó, calma, eu fiz uma lista aqui de situações que são erros gravíssimos que a grande maioria das mulheres estão fazendo e não estão percebendo esse erro. Então, assista até o final porque vale a pena. É super rápido, é super fácil de você mudar isso e se dar muito bem nas suas conversações com o cara que você gosta através das redes sociais. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Meu nome é Jôber Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas. O meu trabalho em empoderamento feminino, eu trabalho para as mulheres. Eu sou o homem que entende as mulheres, especialista em relacionamentos. A única coisa que eu sempre peço, o que que é? Hum, já sabe, inscreva-se aqui no canal, faça parte da família. Tá chegando agora, ó, bem-vinda. Aqui embaixo deste vídeo, na descrição de baixo, você encontra tudo o que você precisa. Cursos, livros, e-book, palestras, agenda, consultoria, tudo o que você precisar para falar comigo aqui embaixo. E nos comentários a gente sempre deixa aí a oportunidade das mulheres de bater entre elas assuntos que já aconteceram no WhatsApp ou em outras circunstâncias e sugestões para os próximos vídeos. Vamos lá, direto a esse assunto que está tomando conta todo dia quando eu vou fazer uma consultoria com vocês, todo dia em alguma palestra, todo dia no direct ou e-mail, no WhatsApp, vocês me perguntam, o que que eu estou fazendo de errado? Como é que eu converso com ele no WhatsApp? O que que eu faço? Então vamos lá, a regrinha básica, a primeira de todas, vamos segurar essa ansiedade. Junta tudo aí, dá uma respirada, porque não é da noite para o dia que se conquista alguém, não é da noite para o dia que você faz o boy comer na tua mão, não é da noite para o dia que o cara que chegou na tua vida achando você gata gostosa, bonita, num elo físico, vai virar elo emocional. Leva um tempo. E qual é o grande problema de vocês, meninas? Ansiedade. Quer tudo para ontem. Dileusa do céu, minha linda, você quer tudo para ontem. Mulher tem um grande problema, ela entra no emocional, ela quer tudo para ontem, e ainda ela quer um título. Então quando junta essas três coisas, ferra. Sabe o que que é? Entra no emocional, acreditando que aquele cara é do caramba, e é o homem da vida, é o homem que ele precisa, e bate o coraçãozinho. Aí já quer para ontem, que é o cara na mão, conquistando, correndo atrás. Ai, tu acredita que no dia das mulheres nem mandou alô? Sabe? Por quê? E o raio do título? A gente está namorando? A gente é o quê? A gente é isso? A gente é aquilo? Precisa do título. Como se aquilo fosse uma faixa de miss. Então parou de querer ter rótulo. Parou de sofrer antecipadamente. Isso é sinal de ansiedade. Sofrer antecipado por aquilo que nem está acontecendo ainda. Pé no chão, realidade. Está conversando com o boy? Primeira coisa que toda mulher precisa saber. Parou de ser repórter. Você não está ali no WhatsApp para perguntar coisa o tempo todo, perturbar a vida do cara e cansar esse boy. Aquelas perguntinhas. Você está bem? Você já comi-lo? Você fez isso? Você fez aquilo? Você está onde? Você está com quem? Você foi aonde? Que horas foi dormir? Que horas acordou? Parou com essa coisa de reportagem. Quando eu digo lá no meu livro o poder secreto da sedução, o que eu falo para vocês? Toda mulher tem que ser inspetora investigativa. Quando eu ensino vocês isso no livro, o que eu falo? Se você não viu o livro aqui embaixo na descrição, o que eu falo? Falo para você ser investigativa. Investigativa não é repórter. Investigativa você não vai ficar investigando a vida do cara. Você vai olhar nas redes sociais, você vai procurar tudo aquilo que eu ensinei. A repórter é chata. A repórter fica incomodando, perturbando e querendo saber da vida do cara ali o tempo todo, buscando irritação. Janho. Não rola. Então parou com esse negócio. Seja mais inteligente, haja mais com naturalidade. Antes de você mandar a mensagem para o cara, meninas, presta atenção no que eu estou falando. Releia o que você vai mandar. Essa coisa... Manda. Às vezes está, vai lá e apaga. Bacana. Mas não é isso. Às vezes não apaga. O que acontece nesses textos ansiosos que você está mandando e impulsivos? Às vezes você está escrevendo uma coisa que dá uma conotação errada. Escreva de um jeito que ele possa entender. Porque às vezes você vai escrever uma coisa lá para ele e ele vai entender do outro jeito. Então tenha certeza que o que você escreveu, ele vai entender o teu pensamento. Porque ele pode ler aquilo de um jeito. Né? Sabe? Você pode... Uma brincadeira, um exemplo aí. Ah, não gosto de tu. Você está tirando um sarinho. Mas ele pode ler como... Ah, não gosto de tu. Que isso. Que grossa. Sabe? Isso é uma bobagem. Não tenho nenhuma ideia para dar agora aqui. Mas você entendeu que eu estou te falando da conotação errada que pode dar. Os erros ortográficos. Muitos erros. Mas vai lá no corredor. Deixa bonitinho. A ansiedade faz isso. Erros ortográficos. Começa a apagar aí de... Né? Não é legal. E outra coisa que acontece muito. Pontuação. Às vezes você quer dizer uma frase lá, não põe uma vírgula. Ou quer fazer uma pergunta e o cara não entende que é uma pergunta. Isso tudo dá mal entendido. Isso tudo gera uma rusga. Gera uma história que pode não dar certo. Então esses cuidados básicos, bobos, pequenos, é onde o bicho pega. Então muita mulher está errando nisso. Que é uma coisa que ninguém lembra de falar para vocês. Mas isso deve ser cuidado. Sim, senhora. Ó, segura a ansiedade. Dá uma lida. Pô, ficou legal. Estou mandando. Isso é importante. Escuta bem, veja bem o que você está mandando para ele, que é importante. Outra coisa. Esse negocinho de você mandar os bichinhos, os emoticons, os emoticons, o caramba aí, stickers e coisa e tal, demais cansa, sabe? Porque parece uma coisa meio infantil. Começa a infantilizar. Homem, ele... Tá, é bacana. Ele entra na vibe e tudo. Mas se ele não está ainda bem apaixonadão, tipo assim, cara, o que ele cria essa garota? Só bichinho, só coraçãozinho, só não sei o que, joinha, sabe? Procura não ir muito nessa praia. Você está querendo conquistar o cara. Você não está ali para isso nesse momento. Sabe? Tenha sempre uma conversação inteligente. Por isso que eu falo, investigação na vida do cara é muito importante para que você tenha assuntos para conversar com esse cara. Sabe? E quando você... Quando você fizer conversação com esse homem, faça perguntas abertas. Não só perguntas fechadas. Perguntas abertas são aquelas que ele tem que argumentar em cima da resposta. Perguntas fechadas, ele pode apenas dizer sim ou não. Tipo, tá chovendo aí? Tá. Acabou o assunto. Precisa falar sobre mais coisas. Faça com que ele diga mais, que ele conte mais. Sabe? Isso é importante na hora de você puxar uma conversa com o homem no WhatsApp. Então pare de fazer essas bobiças. Não sufoca o cara. Não já de manhã cedo, sete horas da manhã. Oi, bom dia. Como é que você está? Papapá, papapá. Oh, me deixou esperando ontem. Ai, já estou com saudade. Oi, lindo. Quando é que a gente vai se ver? Sabe? Essa coisa de, putz, cansativo ali o tempo todo. Isso faz com que o cara fale, meu Deus, que ranço, cara. Não dorme não. Oito horas da manhã me perturbando. Não tem tempo. Puts, já está com saudade. Pô, já está na minha mão. Perdi o interesse. Vou dar prioridade para sair com outro contatinho, porque essa está garantida. A hora que eu quiser, eu pego. E aí você fica. Olha lá, no freezer. Presta atenção no que eu estou te falando de Leuzá. Presta atenção, Fia. Não faz mais isso. Não seja bobinha. Outra coisa importante que a mulher tem que aprender no WhatsApp e rede social é ser misteriosa. Não esteja disponível o tempo todo. O cara está lá online e fica só monitorando. Aí mandou um oi para ti. Oi. Na hora. Ah, de Deus. Vai passar o que para ele? Que tu está ali louca querendo que ele fale contigo. A hora que ele manda, tu já responde. Não. Hoje tu já responde. Mais tarde você demora um pouquinho. depois você fala ó, já falo contigo. No outro dia você fala ó, a gente estava na correria e a gente respondi como é que você está. Está bem? Está legal? Entendeu? Seja sempre uma caixinha de surpresa. Nunca uma mulher previsível. Nunca uma mulher que está na mão. E para fechar, para finalizar, eu tenho que tocar nesse assunto porque eu não poderia deixar de tocar num assunto tão importante. Começou a esquentar a conversa. Então, três dicas importantes na hora que esquenta a conversa. Primeira coisa. Deixa esquentar? Pode deixar. Mas sempre deixa ele. Ele se pronunciar. Ele ir, ele ir, não sei o que. Você só na tua. Começou a esquentar a conversa? Começou a esquentar? Não fique muitas horas assim. Tem gente que fica três, quatro horas ali conversando esse tipo de coisa. O que passa para ele? que você não tem o que fazer, que está disponível só para ele e que ninguém te procura. Né? Futilidade. Então, pensa nisso. Em determinado tempo, você já sentiu que está demais. Segundo. Quando estiver esquentando muito nas primeiras vezes, que você sente que a coisa está pegando fogo, é muito importante que você fale assim, lindão, está ótimo, estou adorando, mas estou saindo que amanhã eu tenho que acordar cedo, amanhã tem trabalho, amanhã tem isso e o quê. Chegou gente aqui em casa e encerra, para que ele fique no desejo, fique no tesão, fique esperando por você. E o terceiro é o nudes. Meninas, cuidado com o nudes, pelo amor de Deus. Você não sabe quem é esse cara de direito, você não sabe qual o grau da intimidade, e você não sabe aonde pode parar uma foto tua nas redes sociais. Então, toma cuidado. Nudes é algo que cada uma faz o que quiser. Eu só estou dizendo para você tomar cuidado, porque é muito perigoso, muito perigoso mesmo. E um detalhe, se for mandar, se você está decidido a mandar, só manda depois que ele mandar. Nunca você primeiro, tá? Mas toma cuidado. É melhor a gente tomar cuidado, evitar isso, deixar por presente, ao vivo, do que às vezes se expor. Até mesmo uma live, que hoje em dia, você sabe, que a gente pode gravar tudo o que está sendo apresentado na tela do seu celular. Então, toma cuidado. Tá bom? Garotas, ah, vocês não concordam? Não tem problema. Aqui embaixo, os comentários. Pode fazer comentário, pode dizer para a gente o que você já passou, o que está passando, outras ideias. Ajude as meninas a crescerem, ajude as suas coleguinhas a se darem bem no amor e nas conquistas. Aquele beijo para vocês. Amor e paz.